Pessoal, presta atenção nessa história. Um cliente do Sérgio comprou um motor no exterior, mas ele não sabia ainda aonde ele ia colocar esse motor. Não tinha carro, não tinha um corpo ainda definido. Aí ele trouxe pra cá, tentou encaixar em vários carros e nada. E aí ficou nessa e o Sérgio foi dar um desfecho pra essa história. É o que a gente confere agora. Olá pessoal do 100% Motor. Estamos aqui de novo com o Sérgio Performance pra mostrar um brinquedo de gente grande que ele preparou. Bom, esse brinquedo como o Finari falou, na verdade ele começou com o motor e não com o carro. É a primeira vez que o brinquedo começa da forma inversa. Esse cliente meu tinha esse motor que ele ganhou. É um motor que é a gasolina de Big Block Ford, que é uns 7,5 litros. E ele descobriu que tinha um kit nos Estados Unidos que levava esse motor pra 9,1 litros. Então ele ficou com vontade de preparar esse motor. Aí ele pegou o motor, comprou o kit, começou a preparar. E aí ele foi escolher um carro pra colocar esse motor. A ideia inicial era num Mustanginho, num hardtop pequeno, um pouco mais antigo. Mas o motor não cabia no cofre, tinha que fazer muito serviço de funilaria pra poder caber. Então a opção por esse Mustang grande Mach-1 veio por conta desse motor não caber na carroceria pequena. E esse carro foi montado já há bastante tempo. Eu montei esse carro com um duplo quadrigete, acho que é uns 7, 8 anos atrás. E aí com o passar do tempo a gente foi fazendo algumas melhorias no carro, porque o esforço é muito grande do motor. E agora passamos ele pra injeção e estamos refazendo os testes pra poder calibrar a injeção no carro. Você vê que ponto chegou, apesar do carro ser grande. Pra aguentar o torque que o motor produz, foi colocado um diferencial 9 polegadas, blocante, nesse carro. Foi feito nos Estados Unidos um cardan de alumínio, porque segundo os fabricantes dos Estados Unidos, com esse torque o cardan de ferro quebra, não aguenta. Foi colocado uma caixa de câmbio de Viper pra suportar o esforço do carro. É uma embreagem multidisco, na verdade são dois discos que suportam até 1.200 cavalos, com um volante de alumínio. E foi modificado o sistema de freio, colocou disco nas quatro rodas, com um sistema melhor, porque o carro ficou mais violento. E houve alterações de carroceria e de suspensão. Tem travamento da frente da carroceria, tem travamento das caixas do monobloco. Quer dizer, foi tudo feito pra suportar o torque do motor. E ele tá aí, andando já faz oito anos e tá divertido. Um carro desse aí, você tem... qual é a potência dele que você tem e qual é o torque desse motor? Ah, nós acabamos de medir o carro, deu 671 cavalos e quase 106 kg de torque. Pra você ter uma comparação, um carro mil popular de hoje tem em torno de 9 kg de torque. Esse carro tem 106, quer dizer, ele tem um pouquinho a mais só. Tem 100 carros mil? Tem mais ou menos uns 100. Não tem 100 carros mil, mas tem no mínimo uns 10 carros mil aqui dentro, ele tem. Então é um carro que não é usado em prova de arrancada. Inclusive o cara não anda na velocidade toda que o carro pode dar. É mais pelo fato de ter um carro com essa potência e brincar de vez em quando, participar de algum evento. Você tem que gastar com o carro do que corre o médio, né? Exatamente, exatamente. Então, por conta disso, das alterações mecânicas do carro, ele acabou fazendo um monte de alteração estética. Então tem muita peça de fibra de carbono. O painel foi todo modificado, o original. Foi feito um painel de fibra de carbono com instrumentos diferentes pra monitorar tudo que tem no motor. Então aí ele mudou a tapeçaria, pôs banco de couro, banco concha pra ele não cair do banco. Porque o carro anda muito. Se não, se você não puser um banco concha, cai no carro. Desse tamanho ainda tem que jogar pra fora, desculpa, pra poder colocar o motor dentro, hein, né? É, porque a cidade não cabia. Porque a gente usou um sistema nesse motor pra aumentar o torque, que chama Tunnel Run. É um prolongador do coletor de admissão que leva os carburadores mais pra cima. Faz aumentar o torque. Como o carro ficou muito bom, isso quando foi carburado. Agora que a gente passou pra injeção, a gente preferiu manter o Tunnel Run, mantinho o layout do carro e mantinho o torque. E aí optamos por colocar dois corpos de carburador de injeção que parece quadrigete. Mas ele tem bicos em cima. E ele trabalha com o pulso dos bicos bem por cima. Não é bico na base do cabeçote como são os tradicionais. Os bicos são por cima do corpo. E tá funcionando muito bem. Ele tá agora calibrado, ele funciona bem na cidade, pega bem de manhã. O sofrimento foi pra uma raiva aqui no Dinamundo, né? O bicho já tá nervoso, ele tá querendo levantar o Dinamundo pra cima. É, toda hora ele patina a roda. Você começa a acelerar, ele patina no rolo. Porque o torque dele, ele começa numa rotação baixa. Pra você ter uma ideia, em torno de 2 mil RPM, já tem 80 quilos. Quer dizer, o carro é um despropósito. Eu acho que é Dinamundo pra segurar ele. O judio do Admir, né? O Admir teve que ficar brigando com... Com a fixação do bicho aí. É, porque senão não consegue. E uma coisa interessante pra... Não sei se todo mundo percebeu, mas o motor não é turbinado. Isso aqui é um motor aspirado a gasolina. Se for turbinar, ele vai... Aí ele vai longe. É isso aí, pessoal. Vocês que gostam de um brinquedinho desse aí, pode falar com o Sérgio que ele vai preparar pra vocês. É com você, Thais.